Pessoal, eu quero chamar a sua atenção para o que disse um príncipe ali da Arábia Saudita. Na verdade, ele é o embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido e ele deu ali declarações, olha, até que surpreendentes para alguns. O que a Arábia Saudita tem a ver com o que está acontecendo em Israel? Se você for lembrar, se você pegar meus vídeos, notícias, você vai ver que antes do dia 7 de outubro de 2023, que foi aquele fatídico sábado que o grupo lá invadiu Israel, fez o que fez, tudo tal, 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 estava havendo conversas entre Israel e a Arábia Saudita para normalização das relações diplomáticas. E até alguns dizem que esse grupo também aproveitou essa situação como uma forma de protesto, entre muitas aspas aqui, para se opor à normalização de Israel com a Arábia Saudita. Israel já fez os acordos de Abraão, Emirados Árabes Unidos, o Sudão, o Bahrein, o Marrocos, aqueles acordos intermediados pelos Estados Unidos, Donald Trump, o seu genro, o Netanyahu, tal, 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 tal. E aí conversava-se, antes do dia 7 de outubro, sobre a normalização com a Arábia Saudita. Aconteceu o que aconteceu, o negócio esfriou, só que agora esse embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido deu uma declaração aí que, olha, vamos ver aqui, fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Deixa aqui o seu Ahavti, deixa o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. E também curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico aí do conforto da sua casa, tá? Então, hoje é janeiro, janeiro de 2024, certo? Israel está fazendo a sua ofensiva ali na faixa de Gaza, tal, está conseguindo os seus objetivos, tudo mais. E aí, esse príncipe chamado Khalid Bin Bandar, certo? Saiu aqui em mídias israelenses, em jornais israelenses, a seguinte declaração desse embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido. Ele disse o seguinte, olha só. A Arábia Saudita ainda está interessada em buscar um acordo de normalização com Israel após o fim do conflito. Olha isso, olha que legal, né? Israel, pessoal, o maior interesse de Israel é viver em paz. Israel só quer viver em paz. Se os países árabes quiserem normalização com Israel, Israel vai fazer. É bom pra Israel aprofundar os seus laços diplomáticos, principalmente com países árabes. Os acordos de Abraão são prova disso. Porém, aqui vão dizer, nem tudo são flores, né? Porém, o príncipe, o embaixador da Arábia Saudita no Reino Unido, disse o seguinte. Que, olha só, absolutamente há interesse. Há interesse da Arábia Saudita desde 1982. E até antes disso ele disse, certo? Estamos nisso há muito tempo. E estamos dispostos a aceitar Israel há muito tempo. É uma realidade com a qual temos que conviver. Mas não podemos conviver com Israel sem um Estado palestino. Então, vamos dizer, tem uma condição da Arábia Saudita para que, juntamente com Israel, seja formado o tal Estado palestino. E aí é que reside o grande problema. Olha, esse... Espera aí, vou dar uma pausa aqui. Bom, o Estado palestino, Israel, antes do estabelecimento de Israel em 1948, Israel assinou ali uma condição para que se formasse dois Estados. Antes de 1948. Um Estado palestino e um Estado judeu. Os judeus falaram, ok, beleza, nós aceitamos. Os palestinos disseram não. Não, não, nós não queremos Israel. O problema não é a Palestina existir para eles. O problema é Israel existir. Sabe como eu considero isso? Aquela criança birrenta. Você fala assim para a criança. Ô, criança, ó, olha isso aqui. Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Eu vou te dar isso aqui. A criança fala, não, não quero. Olha lá, olha só, eu vou dar isso aqui para outro. Você quer isso aqui? Não, não quero, não quero, não quero. Aí quando você pega isso e dá para o outro, essa criança fala, agora eu quero. Não, mas agora, agora já está na mão de outro. É mais ou menos, é mais ou menos isso que acontece. Agora, o tal Estado Palestino, se você não sabe, não existe a Palestina. Não existe um país chamado Palestina. Enfim, e até em Brasília, existe uma embaixada, uma embaixada da Palestina no Brasil, tá? Se você não sabe, existe um país, olha, é para dar risada realmente. Mas enfim, o problema, pessoal, não é a criação de um Estado Palestino. O problema é a criação de um Estado Palestino dentro de Israel e esse Estado Palestino, futuro Estado Palestino, ter Jerusalém como a sua capital. Só que Jerusalém já é a capital do moderno Estado de Israel. Então assim, olha, eu vou parafrasear aqui o André Leist, deixa eu só pegar aqui, o André Leist postou uma coisa. O André Leist é um cientista político bastante bacana e interessante, eu peço que vocês sigam ele. Ele postou aqui, ele está em Israel, certo? Olha só o que ele postou. 73% do mandato britânico original na região da Palestina é a atual Jordânia. E ele até colocou aqui, olha, por que que não se grita Palestina livre na Jordânia? Pega o país da Jordânia e pega o país de Israel. Eles querem criar um Estado Palestino dentro do minúsculo Estado de Israel. Enfim, então esse é o desafio aí com a Arábia Saudita, normalização, Estado Palestino, Israel, conflito. Olha, isso vai dar muito pano pra manga ainda, tá? Enfim, bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz, xalão, tchau, tchau.